Bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biolo Dúvidas. Eu me chamo Patrick Gomes, o seu professor de Biologia Geral, e eu espero muito que essa aula aqui possa te ajudar. E claro, não esquece de deixar o teu like, que isso ajuda muito o canal Biolo Dúvidas. Simbora pra aula! Eu sintetizei aqui pra vocês algumas das características e função dessa membrana plasmática que adoram cair em provas de vestibular. Então, tudo que tá aqui, galera, é relevante. Pode parecer pouco, mas é relevante, tá? Então, todo e qualquer tipo de célula possui a membrana plasmática e ela tem a função de selecionar quem entra e quem sai das nossas células. Ou seja, confere a ela o que nós chamamos de permeabilidade seletiva. Pra poder entrar, quem tem que permitir é a nossa membrana. Pra poder sair, quem tem que permitir é a nossa membrana. Eu vou postar aqui pra vocês também uma aula falando dos transportes que acontecem através dessa nossa membrana. Entretanto, pra você poder entender essa função aqui de proteção e permeabilidade seletiva, o ideal é que você entenda do que é que é feito essa membrana. Isso adora perguntar em prova. Se perguntar pra você qual é o principal componente da membrana plasmática, você marca a opção que tem fosfolipídio. Os fosfolipídios, eles se agregam pra poder formar esse mosaico fluido, que é o que nós chamamos, que é como nós chamamos a nossa membrana plasmática. Uma vez que ela não é uma estrutura sólida e também não é líquida, mas ela é volátil, ela se mexe, ela se locomove. Isso aqui não tá parado, tá? Essa estrutura que eu coloquei aqui, isso aqui é uma proteína transmembrana, tá? Tem muita proteína. Tem muita proteína também na composição da nossa membrana plasmática. E como você pode perceber aqui, esse componentezinho se chama fosfolipídio. O fosfolipídio é um grupo lipídico, claro, mas conjugado. Ou seja, é um ácido graxo e um glicerol associado a um grupamento fosfato. O glicerol junto com o fosfato ficam aqui na cabeça hidrofílica, ou seja, polar. Ou seja, tem afinidade com a água. E o ácido graxo forma essa cauda zona aqui, que inclusive fica para a parte interna da membrana plasmática. E isso aqui confere uma característica hidrofóbica. Quando você encontra uma molécula que tem natureza hidrofílica e hidrofóbica, nós chamamos isso aqui de anfipática. Então a membrana plasmática, ela é anfipática, ou também chamada de anfifílica. Anote-se em seu caderno que você adora perguntar em provas, tá? E Patrick, só vai existir esses aqui que tu colocou? Não, irão existir dezenas de fosfolipídio formando nossas membranas, tá? Então, para entrar dentro da célula, tem que ter afinidade com esse fosfolipídio. Para entrar dentro da célula, tem que ter afinidade com essas proteínas transportadoras, tá? Para entrar dentro da célula, também tem que ter especificidade, porque em nossas membranas, possui aqui glicoproteínas, que nós chamamos de glicocálix. Esse glicocálice, ele acaba sendo fundamental para poder fazer a recepção de várias moléculas quando vão entrar dentro das células, tá? Ela é rica em proteínas e lipídios. Diga-se de passagem que ela vai ter mais proteínas do que lipídios. E possui algumas propriedades interessantes, que é a questão da elasticidade, ou seja, a célula pode assumir uma conformação redondada, achatada, ou seja, ela tem esse potencial de elasticidade. E também, relativamente falando, um potencial de regeneração. Apesar disso, ela é muito delicada. Gente, acreditem, grande parte das questões cobra isso que eu falei para vocês agora, tá? Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!